Olá pessoal deste universo, tudo bem com vocês? Eu sou a Sofia, mais conhecida por Sophie aqui na Alemanha. Sou portuguesa, sou mãe e sou tatuadora no estúdio Lave Inc. E aqui no canal eu falo sobre arte, tatuagem, sobre a vida, motivação e o mindset. Se tens interesse em algum destes tópicos, subscreva o canal porque ajuda bastante e ativa o sininho para não perderes nenhum conteúdo por aqui. Fiquem bem e beijinhos do tamanho do universo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho